Tireóide queda de cabelo, será que existe alguma relação entre essas duas coisas? Eu vou explicar para vocês no vídeo de hoje. Vou fazer uma meta aqui de mil likes, então já deixa seu like aqui, já compartilha. Isso é muito importante para o conhecimento conseguir alcançar mais pessoas, também para me incentivar a continuar produzindo os vídeos aqui no YouTube. O conteúdo é gratuito, então eu não ganho nada para produzir. Eu só dedico meu tempo para ajudar vocês. Então me ajuda também e distribui o conteúdo. Também se não for inscrito, se inscreva. Vamos lá. Primeiro, a tireóide, ela produz os hormônios T3 e T4. O metabólico ativo é o T3 livre. Então ela produz o T4 em maior proporção e ele se converte em T3. Esse hormônio, ele é responsável por manter a vitalidade do corpo, para manter o funcionamento do intestino, o nosso pensamento, até os batimentos do coração. Ele ajuda a fazer esse controle, essa regulação. E do cabelo não é diferente. Qual que é o pulo do gato aqui? É que tanto no excesso dos hormônios, quanto na falta, ele pode sim causar queda de cabelo. Então sempre quando se trata de um paciente que tem essa queixa, muitas vezes até o primeiro sintoma do hipotireoidismo ou do hipertireoidismo é a queda de cabelo. Então é uma causa o excesso e a falta dos hormônios. E se o paciente tem a queda de cabelo, mesmo assim tem os hormônios normais, ou eles estão regulados, aí o médico deve procurar outras causas. Também não é a única causa, existe uma série de causas aí. Mas tem relação sim. Grande abraço!